O que você acha da gente dividir o endereço? Você tem duas panelas e já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco, mas já tá pra começar A geladeira é das antigas, nem chega perto da inox O colchão vai ser no chão, depois eu vou pra cama box Junta suas coisas, vem pra cá morar comigo Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido E um barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, pra cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague E um barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, pra cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague O que você acha da gente dividir o endereço? Se tem duas panelas, já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco, mas já tá pra começar A geladeira é das antigas, não chega perto da inox O colchão vai ser no chão, depois eu compro a cama box Junta suas coisas, vem pra cá morar comigo Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido E um barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, pra cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague E um barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, pra cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Um barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, pra cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Não tem dinheiro que pague